Fala aí, tô com essa TV Philips aqui antiga, de tubo, 21 polegada, com o seguinte sintoma Ao ligar ela, ela fala, mas não tem imagem Aparece os caracteres, mas não dá vídeo Aumenta o volume Já fui aqui no No Já verifiquei aqui O brilho ele tá 100% e mesmo assim não dá vídeo Vou abrir aqui pra gente ver Pessoal, pude verificar aqui O problema tá nessa resistência Que pega aqui 342 Eu vou retirar ela Como que eu descobri que era ela? Eu botei a mão aqui E a imagem veio Quando eu boto a mão aqui Vem a imagem Só que dá um choquinho na mão Vou trocar esse resistor aqui O problema tava numa resistência que pega aqui Que é 342 Ela está aqui Ela é 100K Vou fazer a troca dela e vou botar pra gente ver Vou colocar o resistor no lugar De 100K Arrumei esse resistor aqui na sucata O que tava ali tá aqui Já arrumei esse outro aqui Daí eu coloquei o resistor agora Cadê? É o resistor A posição dele é 300 e 42, deixa eu ver 300 3.442 Esse resistor é um resistor de 100K Eu já troquei ele Agora eu vou ligar pra ver Aqui Olha Roberto E aí O что tá aqui? Aí funciona normal, somente com a substituição desse resistor de 100K que pega ali na posição da placa no código 3442, aliás. Vou botar um zoom aqui pra vocês verem onde é. 3442, um resistor de 100K. Aí pessoal, a TV funcionando aí. É isso aí, valeu.